Mais um aplicativo que paga na mesma hora E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo, pessoal Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eu sou o Alex, estou fazendo um mistério Mas é verdade, pessoal, é um aplicativo que paga na mesma hora Ele é parecido com aqueles outros que eu já trouxe aqui pro canal Mas com uma diferença muito interessante Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Então fiquem ligados até o final do vídeo Vou mostrar também pra vocês todos os detalhes, os prós e contras E vou fazer um saque ao vivo pra gente ver juntos se realmente ele paga na mesma hora Então comenta aqui embaixo Tô chegando agora pra saber que você conheceu esse canal através desse vídeo Já carimba o teu like pra fortalecer o canal Já se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Bora lá conferir? Bem, pessoal, já tô aqui pra mostrar pra vocês mais esse aplicativo Dessa linha de aplicativos que paga na mesma hora no PagBank E do PagBank, como a gente sabe, a gente pode transferir pra qualquer banco via Pix Mas pra começar, a gente tem que se cadastrar Na verdade, nem tem cadastro É só baixar o aplicativo Quando abrir vai aparecer essa tela Aí você já vai poder fazer um primeiro saque Olha que interessante Não é um valor muito alto Mas já incentiva a gente, já mostra que o aplicativo realmente paga E isso de começo já é uma grande coisa Então baixou o aplicativo, abriu É só clicar aqui no presentinho Possivelmente vai abrir um tutorial automaticamente E aí vocês já vão poder receber um pagamento do aplicativo Esse pagamento aqui de novo usuário de 5 centavos de real É só ir clicando, seguindo o tutorial E depois vai estar selecionado Você clica em coletar Vai abrir essa caixinha que eu já mostrei em outros vídeos Mas é sempre bom lembrar Você coloca o seu e-mail de recebimento do PagBank Se você não tem conta no PagBank O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo Depois que colocou aqui o seu e-mail de recebimento É só clicar em confirmar O seu e-mail já vai ficar cadastrado aqui Pra você fazer os saques futuros Aí é só clicar em retirada E tá aqui, ó pessoal O meu já foi feito Recebi 5 centavos na mesma hora que eu saquei Então pessoal, já tô aqui no meu aplicativo Como ele tá agora E ele, pessoal, é um aplicativo muito simples É bem parecido com aqueles outros Mas com uma diferença muito interessante Que eu vou mostrar assim que eu vou fazer o saque E o porquê que eu acho que esse aqui É um dos melhores dessa linha de aplicativos O joguinho em si tá aqui nessa tela É esse joguinho de números e cores E nele você tem que apertar nos números Aí você vai clicando e vai ganhando a pontuação Enquanto você joga, vão passando os presentinhos Vão abrindo baús, slots E aí você deve clicar neles Pra poder ganhar os diamantes Vejam que fica passando esses presentinhos Daqui a pouco eu abro um slot Abre um baú maior Tem esse baú aqui no meio É bem simples É um passatempo divertido E o melhor, né pessoal Paga direitinho Como a gente já viu no início E daqui a pouco eu vou fazer mais um saque Pra gente saber como é que são os saques futuros Além disso, eu vou falar dos prós e contras Do aplicativo, na minha opinião Abri um baú aqui Vou clicar nele Vai passar um comercial E no final do comercial A gente clica pra fechar E coleta os diamantes Agora é só coletar Ganhei 28 diamantes Aqui em cima a gente consegue ver Que tem uns números Que são referentes ao nível Que a gente tá aqui nos números No jogo Se eu clicar nesse 64 Vai virar 128 E vai subir mais um pouquinho Essa linha de evolução Aqui embaixo tem alguns ícones Que a gente pode assistir um comercial E usar no jogo Esse ícone aqui de cima É pra gente baixar Alguns aplicativos novos deles E instalar Pra ganhar alguns diamantes Esse outro ícone É daquela roleta Que eu já falei pra vocês Que eu não confio Eu nem perco meu tempo aqui Mas se vocês ganharam alguma coisa Já daqui Deixem aqui nos comentários Pra eu saber Como tem sido a experiência De vocês Com essa roleta Esse outro ícone Do lado dos ursos É onde você clica Pra convidar amigos Caso você queira Mas não é obrigatório Convidar amigos Pra conseguir sacar Aqui do aplicativo A gente já viu isso Eu não convidei ninguém ainda Tô com zero amigos Vejam aqui embaixo E ganha por cada pessoa Que entrar aqui em cima E aqui embaixo Você ganha pelos anúncios Que as pessoas Que entrarem e assistirem E aí de 24 e 24 horas Você vem aqui E coleta os diamantes Que você ganhou Através dos seus amigos E aqui do lado Do botão de convidar amigos Tem o presentinho Onde você clica Pra fazer o saque E é isso que eu vou fazer agora Pra mostrar pra vocês Como são os saques Depois daquele primeiro saque Do início E eu tenho 10 diamantes Nesse momento O que dá 10 centavos de real Aí a gente tem as opções De retirar em dinheiro Cartão presente Só que eu não sei pessoal Se eles pagam aqui no Brasil Então eu acho melhor evitar E tem também mercadorias Que eu também não confio Que entreguem aqui Se vocês tiveram Alguma experiência Deixem aqui nos comentários Também pra gente saber E a grande diferença Que eu falei pra vocês No início do vídeo Pros outros desse mesmo tipo Que são talvez Da mesma empresa É que nesse aqui A gente não tem que passar De níveis pra poder sacar Não tem aquela coisa De ter que passar de níveis Todos os dias Se você quiser sacar Aí zera Tem que voltar E passar os níveis novamente A única condição de retirada É você verificar cada dia E depois que você verifica Assistindo um comercial Você não precisa verificar mais Então eu achei isso Muito melhor Do que nos outros aplicativos Vejam que eu já verifiquei Em vários aqui Esse aqui por exemplo Verificar em 5 dias 3 de 5 Então eu preciso verificar 5 dias seguidos Ou seja Assistir um comercial Clicando aqui E até nesse caso aqui De saque de 500 reais A única condição de retirada Que tem É verificar em 15 dias Eu estou em 3 de 15 Ainda falta um pouco Mas pessoal Em comparação com os outros Eu teria que passar Muitas fases Para conseguir sacar Esse valor Ele não zera Para você ter que verificar novamente Isso é muito legal E como a gente pode ver É um aplicativo Que tem valores altos Para sacar E tem valores bem baixinhos Também Começando por 2 centavos Tem gente que reclama De ficar assistindo comercial Para ganhar 2 centavos Mas pessoal Tem muitas opções aqui É só ter foco Dedicação E criar uma estratégia Reclamar Não adianta nada A gente tem que agir Fora que tem muitos aplicativos Por aí Que a gente se dedica Usa Joga Pensa que vai ganhar Um valor maior Mas eles nem pagam São scan Esse aqui E os outros parecidos Com esse Pelo menos Pagam direitinho Pelo menos até hoje Quando eu estou postando Esse vídeo Eles estão pagando Não gostou do aplicativo É só não baixar E procurar uma outra oportunidade Seja dentro da internet Ou fora Então eu vou sacar Esse aqui De 5 centavos Condição de retirada Verificar um dia Vou clicar aqui Abriu essa tela Vou clicar em retirada Vou clicar novamente Porque eu tinha 10 centavos Eu posso sacar então Duas vezes Vou clicar aqui em registro Já está tudo verdinho Sinal que já foi pago Lá no meu PagBank E já está aqui no PagBank Pessoal Os dois pagamentos De 5 centavos Que eu saquei agora Então o aplicativo Hap 2048 Pagando corretamente Vamos para os prós e contras Desse aplicativo Na minha opinião O primeiro ponto positivo Que eu vejo É que quando a gente Baixa e instala A gente já consegue Fazer um primeiro saque De 5 centavos O segundo ponto positivo Que eu vejo É que esse aqui Diferente dos outros aplicativos Dessa empresa Não tem que passar níveis Para poder sacar E o terceiro ponto positivo É claro É que ele paga Na mesma hora Quando a gente faz o saque E o ponto negativo Que eu vejo aqui É que não dá Para fazer login Nesse aplicativo Assim como não dá Nos outros desse tipo Caso aconteça alguma coisa Com o celular Ou a gente tenha que trocar O celular Se a gente tiver Bastante diamantes A gente pode acabar perdendo Então é isso Que eu queria mostrar Para vocês hoje Nesse vídeo Mais esse aplicativo De sacar e receber Na mesma hora No PagBank Então eu vou ficando Por aqui Um super abraço A todos Já carimbem o like De vocês aí Para fortalecer o canal Já se inscrevam aqui E ativem o sininho Para não perder Nenhuma novidade Super abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E vamos todos juntos Prosperar na web Valeu Tchau 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 Tchau